A Vanessa é minha amiga, a Renata é minha colega Eu vou fazer com a Bruno que o cavalo fez garego A Júlia é minha amiga, a Carla é minha colega Eu vou fazer com o Natália o que o cavalo fez garego É o Izzy, tá? Vai cavalar, vai cavalar AJ, diferenciado Vai cavalar, vai cavalar, vai cavalar Cavalar, vai cavalar, cavalar Tá com o cê da minha barra Cavalar, vai cavalar, cavalar Cavalar, cavalar, cavalar Cavalar, cavalar, cavalar Tá com o cê da minha barra Eu tava na cara, é só pilhagem Até pedir que para Vou tá para a cara, é só pilhagem Até pedir que para E quando tiver gemendo Eu continuo uma sorpresa E quando tiver gemendo Eu continuo uma sorpresa Eu tava na cara, é só pilhagem Até pedir que para Vai cavalar, cavalar, vai cavalar Cavalar, vai cavalar Cavalar, vai cavalar Tá com o cê da minha barra Vai cavalar, 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 cavalar Aí você tá ali a bola Cavalar, vai cavalar, 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 cavalar Você tá ali a bola É o DJ Max, caralho, porra Não tem jeito aí Toda hora, toda hora Caralho Maxi Samoconheiro, porra E ainda não, caralho Aê A Vanessa é minha amiga A Renata é minha colega Eu vou fazer com a Bruno que o cavalo fez carrega A Júlia é minha amiga A Carla é minha colega Vou fazer com o Natália o que o cavalo fez carrega Vai cavalar, cavalar, vai cavalar É o Easy, caralho AJ, diferenciado Vai cavalar, 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 cavalar AShow Tá com o Leia que o cavalo fez carrega A Russia é minha logista A livrar Lug been in the Que você não foi l子供 E não tem jeito aí O sangue Tá com o T3B E não tem jeito aí vai cavala, cavala, vai cavala, cavala, vai cavala tá por cent aí na minha vara Vai cavalar, cavalar, vai cavalar, 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 a fute da Dania, pará Cavalar, vai cavalar, 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 a fute da Dania É o DJ Paz, caralho, porra, só tem gente aí, aí, toda hora, toda hora, aí Caralho, porra, Marciê, tá no conheiro, porra, ainda não, caralho Caralho